Eu sou o perfeito da Argentina, o vice-presidente Paulo Guilherme e a Doura. Agradecer, principalmente, a minha parceira do Anema, que já fazemos a gestão das regionais do Brasil da Chinsa. Desde o momento, representando o governo do estado e o nosso secretário do Camarão, fazemos a entrega, novamente, desta mansão do professor Maria, ou as carambilhas colocando, desta mansão para as nossas crianças. O governador Flávio Júlio, em 2015, realizou o programa Escola Dímida. O programa Escola Dímida passa pela infra de construção das escolas. O primeiro passo foi trocar seus vereadores, seus professores, as escolas de taipa. E no Maranhão, havia 1.100 escolas de taipa, em que nossas crianças, junto com os animais, ficavam no mesmo espaço, fazendo educação. O governador, o professor, e um grande visionário da educação, criam o programa para fazer as trocas das escolas por essas funções. E em Caxias, prefeito da Argentina, em dezembro, no dia 13 de dezembro de 2018, o governador Flávio Júlio, o secretário do Camarão, entrega à comunidade, com a população de Caxias, 4 escolas dignas, no mesmo dia, em 4 povoados vestidos, Rio Preto, Fazenda Sabear, Tanto Virado e São Gerônio. Escola nesse modelo, com 2 salas ou 4 salas. Escola de Dignas, para aqueles alunos, naqueles povoados, né? E essa é a política do governador Flávio Digno. E essa é a política do secretário do Camarão. Trazer dignidade aos nossos alunos, ao povo do Maranhão, através de escola de Dignas. Porque nós sabemos que, para além do ensinar e do aprender, nós precisamos ter feito, nós precisamos ter feito. Uma grande parceira, uma grande parceira, uma grande parceira nossa, uma grande professora educadora, que vem qualificando a educação do município de Caxias. Nós agradecemos, secretário. E nós agradecemos de coração, que é feito toda a parceria entre você e o Luiz Fortaleza. Então, para além do ensinar e do aprender, nós precisamos ter um ambiente. A pessoa vai debacelar. É esse ambiente adequado, para que a criança se sinta nesse ambiente, né? Bem, não é que ela possa cantar, correr, ir. Não é nos ambientes fechados pelo governo anterior, de Taipa, de Chão Batido. Então, o governador, em quatro anos e meio de governo, pelo mandato de quatro anos, já no segundo mandato, nós já passamos na parede. que mil escolas, né, revitalizadas, construídas, entreguem para a comunidade, para o povo do Maranhão, porque nós somos uma recebora justa.